Xangrande está nos preparativos para a Festa Junina, que será realizada neste sábado, dia 8 de junho. Três atrações se apresentam no evento, que tem o apoio do Ministério do Turismo do Governo Federal. O artista Benil abre a festa a partir das 8 horas da noite. Em seguida, às 10, será a vez de Felipão. E fechando o evento em grande estilo, a última atração será a artista Solange Almeida. São João é definitivamente a maior festa para o nordestino. Nós começamos aqui em Xangrande a festejar, já agora, dia 8, neste sábado. Toda a estrutura já está sendo montada para receber os visitantes. Nossa expectativa é de um grande público. Hoje mesmo já estivemos aí em reunião, também garantindo toda a segurança do evento. Todas as equipes estão preparadas e ansiosas para receber o visitante e também festejar junto com todos os do município de Xangrande que vêm aqui para a avenida para festejar com a gente. Então esperamos todos vocês para virem para Xangrande e festejar conosco. Estamos preparados para recebê-los. Góz Supermercado. Líder absoluto em vender barato. Silas Iluminação. A iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista. Educando para a vida.